A produção de farinha está a todo vapor no município de Beruri, que fica a 150 quilômetros de Manaus. A safra só não é maior porque a enchente tem obrigado os agricultores a se adaptarem ao vai e vem das águas. Agora que o rio Purus está enchendo, a fábrica de farinha flutuante entra em ação. Em comunidades ribeirinhas como essa, até o lazer da criançada fica prejudicado com a subida das águas. Como é que vocês fazem para brincar quando o rio sobe? Antes de brincar, de pirabó. Futebol não dá para jogar? Não. Aqui na comunidade de Cuiuanã, que faz parte do município de Anuri, todos os anos a subida das águas causa transtornos aos mais de 450 moradores. E a situação está prestes a se repetir por aqui. Toda vez que o rio sobe, isso aqui fica praticamente inundado. Mas a preocupação maior dos moradores é de que esse ano o nível do rio possa atingir uma marca histórica, que atingiu em 2015. Todo ano é isso? Todo ano. Tem ano que não tinge não, mas tem ano que a gente passa abaixo com a nossa enchente aqui em nossas casas. A preocupação com a enchente se espalha por toda a comunidade ribeirinha. Seu Antônio, que no ano passado viu a água bater na porta, esse ano já está aflito pensando no nível do rio Purus. O ano é assim, a gente sofre muito aqui, bicho. Sofre demais. Por causa disso, né? Um lugar tão bonito, mas tem essa crise. Você vê isso aqui no verão, você teima com qualquer um, que isso aqui não vai no fundo. Estou dizendo que ano passado, que a enchente foi pouca, pouca, faltou duas dragas para atingir o arsóleo. O ápice da cheia no rio Purus ocorre em meados do mês de abril. Até lá, as estratégias caseiras tentam minimizar os impactos da enchente. Muito sofrimento para todos, até porque as coisas ficam mais difíceis, né? A gente não tem a fartura de pescado devido à água, as pessoas têm que se deslocar daqui para outros municípios, vizinhos, ou constrói as casas mais altas para permanecer na comunidade. Isso traz para nós um grande transtorno. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, os municípios do Rio Juruá, Purus e Madeira são os mais afetados pela cheia deste ano. Até hoje, sete cidades amazonenses estão em estado de emergência por conta da subida das águas. A gente acredita que como o período de chuva vai diminuir, vai diminuindo a intensidade ao longo agora dessas duas próximas semanas, que vai entrar dentro da faixa de normalidade dos 85%, tanto do Solimões quanto do Purus. Os rios do Amazonas ainda vão continuar subindo até o final do primeiro semestre. E o jeito é arrumar uma maneira de sobreviver a esse fenômeno natural que todos os anos causa transtornos a milhares de amazonenses.